Filas intermináveis e gente a perder de vista. Foi assim a movimentação que marcou a última segunda-feira do ano de 2014 para consumidores que foram à sede da Eletrobras Piauí, em Teresina, em busca de negociação de dívidas vencidas até o dia 2 de novembro. Quem chegou cedo foi atendido, mas isso não quer dizer que se livrou da espera. Entre os consumidores, gente que chegou às 8 horas da manhã não tinha sido atendido até por volta das 3 da tarde. Essa senhora, por exemplo, recebeu a senha, mas por conta do tumulto passou batido quando chegou a vez do atendimento. Na hora que chamou, tinha tanta gente que não dava para chegar até no guichê. Aí passou a vez. Aí passou a vez, porque não podia passar para chegar até lá no guichê. É difícil aqui garantir esse desconto? Difícil, muito difícil. Porque prometeram uma coisa, mas aqui quem tem débito, eles não estão reparcelando. Então, aí está ruim. A orientação é a seguinte. Contas vencidas até o dia 2 de novembro, seja para consumidores da classe residencial, comercial, industrial e rural, terão 100% de descontos para multa e juros para efetuar o pagamento à vista e 50% para aqueles que forem parcelar a dívida acumulada novamente. Esse consumidor, por exemplo, que acabou se confundindo com a informação da campanha de adimplência, não se sentiu tão favorecido. No meu caso, só eram três talões em débito. Aí eu fiz o parcelamento normal. Eu não fui alcançado pela promoção, mas eram três talões em atraso. Parcelei e deu tudo ok. Com tanta gente tentando ser atendida, a situação complicou para aqueles que buscavam outros serviços além da campanha de descontos, como, por exemplo, ligação ou religação do fornecimento de energia elétrica. Para driblar a espera, tudo foi válido. Quem trouxe uma palavrinha cruzada conseguiu preencher quase todos os desafios. Haja espera. Estou vendo que o senhor está aí com a palavrinha cruzada. É para ajudar a passar o tempo, é? É, sim. Desde oito horas da manhã que eu estou aqui. Desde quando? Desde oito horas da manhã. Nossa, então o senhor já preencheu quase tudo? É, quase toda feita já. E o senhor não sabia que ia ser essa demora toda? Não, não sabia não. Mas como amanhã é o último dia, tem que esperar, né? O senhor tem esperança de ser atendido hoje? Já, já, já. Falta só vinte para ser atendido. Só vinte? E para quem ainda não enfrentou as filas, uma boa notícia. A distribuição de senhas vai até amanhã, na sede da Eletrobras Piauí, na Avenida Maranhão. E o atendimento poderá ser feito até a próxima segunda-feira, em todos os postos da empresa. Mas isso mediante a apresentação da senha de atendimento, que será cadastrada. Quem está aqui, vai ser atendido ainda? Sim, vai ser atendido. Até as dezoito horas, até as dezessete fecha. Quem estiver aqui, a gente atende, continua atendendo. E quem não tiver, mas conseguiu guardar uma senha, como é que vai funcionar? Bom, o atendimento vai ser até segunda-feira, certo? Vai ter amanhã aqui na central e segunda-feira nos postos de atendimento normal. Para quem pegou senha hoje e amanhã e foi carimbado. Então, quem não vai ser atendido, mas garantiu sua senha, vai garantir sim esse desconto em multas e juros? Vai, vai sim. Na segunda-feira pode ser feito atendimento nos postos.